Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo hoje Mais um daqueles vídeos que eu não gostaria de fazer Porque é chato ficar opinando Coisas polêmicas, eu gosto de trazer boas notícias Pra vocês o tempo todo Mas infelizmente a gente tem que falar de coisas Que estão acontecendo com o nosso querido Xbox Que a gente ama de paixão Um console muito bom pra gente jogar Pra gente se divertir, a gente ama Mas a gente não idolatra esse console Então quando aparecer coisas como essas Infelizmente a gente tem que trazer Aqui pra vocês E a notícia da vez é mais uma política da Microsoft Que está aí tendo Sendo reajustada, vamos assim dizer A nova política do Xbox Diga adeus aos acessórios não oficiais A partir de novembro graças a um erro Que vai começar a aparecer pros jogadores Esse erro informa que os dispositivos serão bloqueados Ou seja, você tem um controle aí Um controle que não seja oficial do Xbox Que não seja licenciado do Xbox Esse controle vai parar de funcionar Beleza? Só que galera Tá certo a Microsoft fazer isso Cara, não tá errado Ela não Ela não permitir acessórios não oficiais Na sua plataforma É um direito da empresa Afinal ela vende também controles O controle dela tem a sua qualidade E às vezes o cara compra um controle Que não é oficial E acaba estragando ali A experiência dele com os jogos Ele pode pôr a culpa na Microsoft Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer Porém Porém A Microsoft Na minha visão Se ela não é a favor de acessórios não oficiais Por que não proibiu desde o começo? A minha bronca com a Microsoft Galera É essa falta de transparência É a falta de dizer pro consumidor O que ele pode E o que ele não pode fazer dentro Da sua plataforma Galera Acessórios não oficiais Já existem Desde o Xbox 360 Nunca tivemos um banimento Nunca tivemos nada Absolutamente nada Da Microsoft Posicionamento dela Em relação a acessórios não oficiais Então a minha bronca com a Microsoft É o seguinte Se ela não permite Por que ela nunca proibiu? Por que ela nunca foi clara com o seu consumidor? E aí a gente começa a lembrar Da situação dos emuladores Vocês lembram dos emuladores? Ah não Hoje é proibido usar emulador no Xbox Tem gente sendo banida Isso e aquilo Só que os emuladores Por muito tempo A Microsoft não fez absolutamente nada Ela deixa o barco correr Nesse grande rio Que ela mesmo queria De vocês sabem o que E no final Depois ela vai lá e fala Agora não pode mais A gente mudou de ideia Então mano Ou ela tem uma política Consistente Que diga pra nós Isso pode Isso não pode Ou Fica chato pra caramba Porque agora Quem comprou os acessórios Vão perder Vão perder Tem gente que compra um acessório Não oficial Porque é mais barato Por exemplo Eu tenho aqui um controle Que ele é Oficial Ele é licenciado Pela Microsoft Pelo que me disseram Pelo menos Que é o controle Da 8bit 2 É um controle com fio Muito bom Pra jogo de luta É bem melhor Do que o próprio controle Do Xbox Da 8bit 2 Mas é um produto Que até onde eu sei É licenciado Beleza Então assim Por que eu comprei Esse controle E não comprei mais um controle Eu tenho 4 controles 3 ou 4 controles É que 1 ou 2 Pararam de funcionar Não funciona bem Eu tenho há muitos anos Do Xbox One E tudo Aí eu acabei comprando mais esse Por que eu peguei mais esse aqui Primeiro porque ele é mais barato Que no final das contas É o que faz a galera Comprar às vezes Um acessório paralelo Vamos assim dizer Só que assim Se a Microsoft não permitia Não permitisse desde o começo Eu acho uma sacanagem A galera que já comprou O controle E que a empresa Até ontem deixava Agora ela simplesmente Muda a política E pune todo mundo Eu acho isso zoado E tem mais um detalhe Um conselho pra você Meu amigo caixista Você tome muito cuidado Meu querido Sabe por que? Tem gente comprando Jogo com VPN Até hoje A Microsoft nunca fez nada Ela disse que não pode Nas políticas dela Mas ela nunca fez nada Mas ela também nunca tinha Feito nada com o emulador Ela também nunca tinha Feito nada com os controles Paralelos E agora ela tá tomando aí Tá modificando sua política Então você toma cuidado Cara Tenta andar na linha Hoje você tem O Microsoft Rewards Que te ajuda Hoje você tem Uma par de coisa aí Que te ajuda a economizar Dentro do Xbox De forma lista De forma legal Que não vão gerar pra vocês Esses constrangimentos De você não poder usar algo Que você comprou ali Porque a Microsoft Da noite pro dia Fala eu não punia Mas agora eu quero punir É um direito dela Galera Não tô tirando a razão dela De não querer produtos Não oficiais Isso pode prejudicar Inclusive A venda dos produtos dela Ela tá criando concorrência Dentro da própria Do próprio Xbox É totalmente aceitável Que ela não aceite Né É aceitável da nossa parte Que a empresa não aceite acessórios É totalmente aceitável O problema É ela ter permitido Por sei lá Quinze anos E agora não pode mais Do nada Da noite pro dia Né Então é lamentável Esse tipo de postura Esse tipo de atitude Da Microsoft O que eu fico chateado Com a Microsoft É a falta de transparência É a falta De ela chegar Nos veículos oficiais E anunciar as coisas Pra gente O aumento do Xbox Series S Por exemplo Ela veio falar Pro The Enemy Né Ela não chegou agora Já que vazou Já que deu a notícia Não chegou aí Nos sites delas Oficiais E falou Aí isso por quê? Ah porque o Xbox Brasil Não tem autonomia Porque o Xbox Brasil Depende do Xbox México Pra permitir Que o Xbox Brasil Se comunique com o seu público Sendo que nós somos O terceiro maior país Consumidor de Xbox Do mundo O terceiro maior país Precisa ligar pro México E perguntar A gente pode falar sobre isso Com o público de Xbox? E se eles falarem Não, não fala nada Eles não podem falar nada Devia ter alguém Da Microsoft Aqui dentro do Brasil Pra coordenar Esse marketing do Brasil Mas como eu já disse Pra vocês E muita gente Torceu o nariz Muita gente ficou contra mim O Xbox não está mais presente No Brasil Como já esteve um dia Eu venho falando isso Há uns dois anos E ninguém tá me ouvindo Na verdade Eu tenho percebido isso Há mais tempo Mas aqui no canal Tenho sido bastante incisivo Há mais ou menos Uns dois anos O Xbox não está mais Dentro do Brasil Como estava antigamente Beleza pessoal? Então O que tá acontecendo Muitos de vocês já sabem A partir do dia 12 de novembro De 2023 A Microsoft Não permitirá mais Que acessórios de terceiros Não autorizados Sejam usados Nos consoles Xbox Os jogadores Relatando Uma mensagem De aviso exibida Os jogadores Já estão relatando Que já está começando A aparecer a mensagem De erro Avisando Que os acessórios Serão bloqueados O Xbox aconselha Devolver o acessório Como você vai devolver O acessório Em vez disso Consultar a sua lista De produtos autorizados Em seu site Que é uma coisa legal Que você fazer Antes de comprar Um controle Verifica se ele É autorizado Quais são as marcas Autorizadas Está no site Da Microsoft Segundo aqui Informação Do Windows Central Para a gente A mensagem É mostrada Devido a compilação Mais recente De console Que é dito Está causando problemas No console A usar acessórios De terceiro Esse é o argumento Que a Microsoft Usa Quer dizer Desde o Xbox 360 Se usa controle Paralelo Agora ela descobriu Do nada Da noite por dia A Microsoft descobriu Que prejudica o console Usar Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês acreditam nisso mesmo? Enfim Se a gente acredita ou não É o que ela está dizendo Beleza? Atualização Ouvimos de fontes Familiarizadas Com os planos Da Microsoft Que isso pode estar Relacionado A Microsoft Expandir seu programa Para controle sem fio De terceiros aprovados A maioria dos controles De terceiros do Xbox Agora está com fio Então eles querem Trazer mais controle sem fio Lá nos autorizados Nas empresas ali Que estão autorizadas A usarem Estão essenciadas Para usarem A marca Xbox O Windows Central Entrou em contato Com a Microsoft Para comentar sobre isso E aí já tem gente Recebendo mensagem de erro E tudo mais Como eu já disse Para vocês Como eu disse Galera Eu não acho Está errado A Microsoft Proibir As coisas Que ela não concorda Na plataforma Só que eu acho Que ela devia ser Mais punitiva Desde o início O cara entra Faz o errado Aí ele Opa Fiz o errado Não deu certo Vou avisar os meus amigos Vou fazer aquele Boca a boca E avisar as pessoas Que não pode fazer Que eu fui banido Porque eu fiz Ou o meu acessório Não funcionou No aparelho Então eu não compro mais E vou alertar O máximo de pessoa Que eu puder Ajudando inclusive A Microsoft A fazer o trabalho dela Que ela tem feito muito mal Que é se comunicar Com o consumidor Beleza Então galera Não usem acessórios Não oficiais Não tentem usar emulador Você vai ser banido E cuidado Com jogos comprados Fora da loja Do Brasil Do Xbox Ok Cuidado É um alerta Não estou dizendo Que você não tem que fazer Que você não deve fazer É por sua conta e risco Só que saiba Que sempre tem uma nova política E se numa nova política Tiver que você não pode Utilizar mais esses jogos Esses jogos podem ser removidos Da sua conta Se jogou dinheiro fora Ou você pode sofrer Alguma punição ainda maior Da própria Microsoft Fica aqui o meu alerta Para vocês Sei que muita gente Fica com raiva Torce o nariz para mim Mas é o que eu tenho Para trazer para vocês Sempre Não adianta Meu compromisso Não é com você Que me odeia Meu compromisso É com o público Que gosta de notícia Que gosta de informação E que ama A nossa querida Plataforma Xbox Mas não é idólatra De videogame Beleza? Basicamente é isso Que eu tinha para trazer para vocês Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou